Abertura Aleluia Amém. 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 Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria Madalena com a outra Maria Aleluia Foram ver a sepultura do Senhor Aleluia Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor E Israel se transformou em seu domínio Amar a vista disso pôs em fuga E as águas do Jordão retrocederam As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo cordeirinhos Amar o que tens tu para fugir E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que das pulos como ovelhas ou montanhas E vós colinas parecendo cordeirinhos Trilhe-me, oh terra, ante a face do Senhor Ante a face do Senhor, Deus de Jacó O rocheiro Ele mudou em grande lago E da pedra fez brotar águas correntes Deus glória, Deus Pai onipotente E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Teus séculos dos séculos, amém Vim de ver o lugar onde estava o Senhor No sepulcro, aleluia Diz o Senhor, não tenhais medo Anunciai a meus irmãos Que a Galileia se dirija Lá todos vós me encontrarei Aleluia Aleluia! 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 Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia! Pois são verdade e justiça, os juízos do Senhor, aleluia, 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 celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, aleluia. Aleluia, e vós todos que o tempo és, vós os grandes e os pequenos, aleluia, 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 de seu reino tão fácil, nosso Deus onipotente, aleluia. Resultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o Senhor, não tenhas medo, anunciai a meus irmãos que a Galileia se dirija. Lá todos vós me encontrares, aleluia. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Aleluia. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a eles, é o Senhor, aleluia. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele enviou a pequenez de sua serva. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome, seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, demonstrou o poder de seu braço. Distressou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os santos, e despediu sem nada aos ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a eles, é o Senhor, aleluia. Glorifiquemos a Cristo, caminho, verdade e vida, e o invoquemos, dizendo. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos, Senhor Jesus Cristo, por todos os ministros da igreja, que repartem o pão da vida entre os irmãos, para que sejam também eles alimentados e fortalecidos pelo mesmo pão que distribuem. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos por todo o povo cristão, para que viva sua vocação de maneira digna, e mantenha a unidade de espírito no vínculo da paz. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos por todos os que nos governam, para que exerçam suas funções com justiça e compreensão, e assim promovam a concórdia e a paz entre todos os povos. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Nós os pedimos que nos torneis dignos de celebrar a vossa santa ressurreição, em comunhão com os anjos e santos, e também com nossos irmãos e irmãs falecidos, que confiamos a vossa infinita misericórdia. Filho de Deus vivo, abençoai o vosso povo. Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor. Ater Nostra, quiesc in celis, Ater Nostra, quiesc in celis, Ater Nostra, quiesc in celis, Amém. 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 Amém.